Ovos barra ou caixa de chocolate. Em época de Páscoa você é de qual time? A barra. Por quê? Porque pra mim é mais acessível do que o ovo. Já passou o tempo de comer ovo de Páscoa. Vai depender muito do preço também, né? Eu acho que pra época chama muita atenção comprar ovo de chocolate, né? Olha, como tem muito sobrinho, a gente tem que ir pro mais acessível, né? A gente compra a barra de chocolate, caixa de chocolate pra agradar todo mundo. Dados de uma empresa de consultoria apontam que em 2020, nesta época do ano, as vendas caíram cerca de 33% em relação ao 2019. Neste supermercado, as expectativas estão altas para recuperar a perda do ano passado. Os ovos em exposição já tem saído bastante. Mesmo assim, eles têm apostado em parcerias com empresas que querem presentear seus colaboradores. Ano passado a Páscoa já foi dentro da pandemia, né? Que começou em março. Então abril já foi dentro. E era algo muito mais fechado, porque foi o início quando realmente fechou tudo. Esse ano, a gente tá com a venda bem grande e a gente tem uma expectativa aí de, no mínimo, três vezes a mais a venda do ano passado. Neste outro supermercado, o estoque está abastecido, mas o público ainda está bem tímido. Geralmente o pessoal deixa para a última hora. Nunca antecipa. Sempre assim, o pessoal. Esperando a expectativa de chegar na semana. Tanto é que a gente se preparou um pouco. Comprou um pouco de chocolate. As empresas também não estão com muito estoque alto. Os estoques também estão limitados. As empresas estão com receio, né? Por causa das vendas. Opção não falta. O jeito é analisar os preços e não deixar para a última hora. Mas isso nem sempre acontece. A gente compra muito mais próximo do dia, da data. Mas a gente gosta muito também. Sempre na última hora, né? É, sempre na última hora. É o Brasil, né? Brasileiro. Mas geralmente compra o antecipado. Ah, legal. E você geralmente gosta de comprar barra ou ovo de chocolate? Qual a melhor? Ovo. Porque é mais bonita? É porque é época, né? A gente tem que aproveitar, porque barra sempre tem. Então, vamos lá.